A eleição do candidato da linha dura, Ebrahim Raisi, aconteceu dois dias depois do presidente Joe Biden ter dito que ele e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, discutiram a intenção do Irã em produzir armas nucleares na Cimeira de Genebra. É do interesse da Rússia e dos Estados Unidos garantir que o Irã não adquira armas nucleares. Concordamos em trabalhar juntos. Em abril começaram as negociações para a retomada do acordo nuclear, cujo nome é Pleno de Ação Global Conjunto de 2015, que impôs limites às atividades atômicas de Teherão em troca da flexibilização das sanções internacionais. O Irã desistiu dos seus compromissos nucleares depois que o antigo presidente americano Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo em 2018 e impôs novas sanções a Teherão. O governo dos Estados Unidos participa nas negociações indiretas em curso em Viena, na Áustria, com diplomatas de cinco países a servirem de mediadores com o Irã. O ministro iraniano das Relações Exteriores disse que o acordo poderia ser alcançado, ainda neste ano, antes da posse do novo presidente. A Casa Branca não aponta avanços nas negociações, mas parece cautelosamente otimista quanto às conversas. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, falou ontem ao programa This Week, da cadeia ABC. O que eu diria é que ainda há uma distância razoável procurarem algumas das questões-chave, incluindo as sanções e os compromissos nucleares que o Irã deve assumir. Mas apontamos na direção certa em termos de trabalho e isto é que está a ser feito em Viena. Os negociadores suspenderam a última ronda de negociações no domingo para consultas aos seus respectivos governos, sem data definida para retomar as conversas. O Irã mantém que o seu programa nuclear é para fins pacíficos.